Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira e você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês no quadro As Rapidinhas do Alta Renda. Bancos poderão reduzir limite do cartão de maus pagadores em menos de 30 dias. O CMN, Conselho Monetário Nacional, decidiu nesta segunda-feira, dia 29 de outubro, que os bancos poderão reduzir o limite do cartão de crédito de seus clientes antes de 30 dias de prazo, que era a regra em vigor até agora. Isso poderá ser feito nos casos em que o perfil de risco de crédito do cliente piorar rapidamente. Até agora, as instituições financeiras tinham que avisar todos os correntistas, independentemente do perfil de crédito, que reduziriam o limite de cartão e esperar 30 dias para efetuar essa ação. Com a mudança, o limite poderá ser reduzido mais rapidamente, em caráter excepcional nos casos de deterioração do perfil de risco de crédito do cliente, afirmou o Banco Central. Ao tornar mais eficiente o processo de gerenciamento de risco das instituições financeiras, há benefícios para o usuário do sistema financeiro. Essa medida permitirá uma gestão de risco mais apurada pelos bancos, o que evitará um eventual aumento de spread. Por essa razão, afirmou João André Pereira, chefe do departamento de regulação do sistema financeiro do Banco Central. Bem, gente, já temos um vídeo aí, se eu não me engano, nós soltamos no ano passado, falando que os bancos irão cortar o crédito. Então, dois grandes bancos fizeram isso, nós temos um vídeo mostrando aí que milhares de pessoas tiveram seus cartões cancelados pelas instituições financeiras, e agora o Banco Central regularizou onde as instituições financeiras poderão reduzir o limite do cliente em menos de 30 dias. Leandro, o que você acha disso? Eu acho que, com essa medida, aqueles clientes que pagam suas contas atrasadas, que deixam de atrasar mais de 30 dias, que têm problemas financeiros, esses terão as consequências de perder os seus limites. As instituições que achar, na sua base do Biro, que esse cliente pode ser um risco de crédito, também terá os seus limites reduzidos. Isso vem acontecendo já em alguns bancos, vocês podem ver ele ficar no nosso canal aí, comentando no nosso canal, que o seu limite foi reduzido pelo Santander, pelo Itaú, pelo Banco Brasil, pela Caixa, isso já vem acontecendo. Vinha acontecendo já na antiga medida, né? Que o banco tinha que informar com 30 dias, que vai reduzir o limite. Nesse momento, não. Agora eles vão reduzir o limite em menos de 30 dias, tá bom? Então, eu quis trazer para vocês notícia, para vocês caírem atenados aí, junto comigo, referente ao mundo financeiro, nesse caso, do Banco Central e cartões de crédito. Este vídeo de hoje, referente às rapidinhas do Alta Renda.